Como o Eduardo propunha fazer um Banco Central com autonomia, mandatos para o presidente do Banco Central, para os diretores, mandatos não coincidentes, inclusive ele falava, não é com o do presidente da República, isso tudo está mantido e será assumido pela Marina? Será assumido pela Marina. A Marina, a declaração dela é que ela vai assumir todos os compromissos do Eduardo. Isso é um tema que ela, pessoalmente, achava que não era necessário ter uma autonomia formal do Banco Central, embora, vamos dizer, o conteúdo dos dois é o mesmo, porque ela acredita da importância da autonomia do Banco Central e ela não achava que precisaria... De uma lei para dar mais autonomia. Para dar mais autonomia. Mas, eu acho que são os consensos, como a gente falou, existiam diferenças e o programa ele reflete o que é de consenso. Então, ela, enfim, aceitou isso. O Eduardo Campos falou várias vezes nas entrevistas sobre economia meta de inflação, que é um tema muito importante para um país como o Brasil e falava que, ao longo de quatro anos, ele perseguiria a redução dessa meta para que, em 2019, o Brasil pudesse assumir uma meta de inflação menor de 3% ao ano. Isso vai estar explicitado no programa? É dessa forma? Tá. É dessa forma? Exatamente. Que ele quer que a meta de inflação vai para o centro, vai para 4,5% e depois, ao longo dos governos de quatro anos, chegar a 3%, isso está explicitado. Não tem chance de recuar nesses pontos, será? E eu acho que o principal também, né, acho que as pessoas que estarão, o mercado visualizando, pessoas que estarão ao lado dela é que vão dar muito mais essa segurança ou não. Ela já tem vários economistas que sabem, mas eu acho que terão outras pessoas mais operadoras, né, então eu acho que tem Janete, André Lara Rezende, Eliana Cardoso, Zé Elida Veiga, essas são economistas que eu entendo pelo olhar do mercado e até porque eles se colocam dessa forma, eles têm mais um olhar acadêmico mesmo, né, mas são economistas que não têm uma visão heterodoxa, quer dizer, são economistas que têm uma visão dentro desta, dentro desses conceitos que estão no programa. Com a Marina, candidata a presidente, como vai ser a arrecadação de fundos para a campanha? Na sua avaliação, vai ser melhor ou pior do que estava sendo com o Eduardo? Vai ser melhor, com certeza. Ah, é? Por quê? Porque a gente já está vendo isso. É mesmo? É, eu fiquei até chocada para dizer bem a verdade. É, mas conta, por quê? Não, não vou te dizer, porque eu não sei não estar concretamente, mas o que eu quero dizer é assim, acho que o pragmatismo, né, saiu a primeira pesquisa. Pelo fato de ela ser mais competitiva, pelo menos nesse momento do que estava sendo Eduardo? Sim, pela pesquisa, só por isso, não por ela. Não, claro que é por ela, mas... Então, acho que já tem vários... Houve um aumento de... A procura, procura. Várias pessoas da rede receberam telefonemas de pessoas, empresas que estão interessadas em fazer a arrecadação. Uma das dúvidas que existe a respeito da eventual eleição de Marina Silva é como ela poderia lidar com o Congresso Nacional, visto que a coligação é formada por partidos pequenos, visto que Eduardo Campos falava, e ela também fala sobre não se aliar a determinados grupos políticos. Ocorre que esses determinados grupos políticos são muito preponderantes dentro do Congresso e aí sempre se imagina haverá um impasse. Então, como é que resolve isso? Eu vou, de novo, reproduzir a fala que era também do Eduardo, mas da Marina, e que pode ser vista como uma fala utópica. Mas, assim, é a coragem para mudar mesmo. Se você... Nós acreditamos que é possível fazer diferente e que tem que ser feito diferente e que isso não vai ser feito do dia para a noite. Mas, em um primeiro momento, para não haver uma paralisia... Vamos dizer, teve um Itamar Franco também que teve problemas. Eu acho que, em um primeiro momento, certamente... Primeiro, o PSB é um partido que não é tão pequeno assim, não é um partido danico. Então, é muito mais do que a Marina se tivesse a rede sozinha. Essa pergunta era mais complexa do que ela é com o PSB. Você tem as alianças, algumas alianças já com o PMDB. E a Marina aposta nisso e que o Eduardo também apostava. Ela tem certeza que as pessoas, que muitas pessoas do PSDB e do PT vão estar fazendo parte desse governo. E que... Dentro? Dentro do governo, no executivo. Agora, na Câmara, eu acho que vai precisar muito diálogo mesmo. Aí, eu acho, uma pessoa como o Beto, e como tinha uma pessoa como o Eduardo também, vai ser fundamental. Uma pessoa como o Beto, que é uma pessoa do diálogo. Beto Albuquerque. Beto Albuquerque. Uma pessoa do diálogo, uma pessoa que sabe transitar nas diferentes partidos. Uma pessoa como o Walter Feldman também, que tem experiência na Câmara. E a gente está apostando... Essa é a minha dúvida que a gente tem, né, cara? É que você vai ter bons articuladores dentro do Congresso, digamos. Eles vão ter trânsito e vão conversar. Só que no plano dos partidos dentro do Congresso, tudo funciona muito na base das alianças formais. E das bancadas específicas, né? Exato. E daí tem a bancada grande do PMDB, digamos. E a bancada dos evangélicos, a bancada dos... Vou apoiar o governo Marina Silva, se Marina vencer. Mas eu quero ter o Ministério, o Ministério dos Transportes, porque eu quero participar do governo. Você acha que esse tipo de negociação é viável no governo Marina Silva? Eu acho que não dessa forma. Seria como? Eu acho que não dessa forma. Eu acho que a Marina vai negociar e vai discutir em termos de programa. Se o partido se comprometer com o programa de governo, eu acho que isso vai ser... A discussão vai ser dentro dessa linha, né, do partido de governo. E... A gente acha possível um partido dizer... Eu concordo com o programa da presidente Marina Silva e daí participa do governo. Aí eu acho que vai ter que discutir... Essa discussão vai ter que entrar, no caso, você dando o exemplo de transporte, vai ter que entrar... Olha, a nossa proposta de transporte é isso, isso, assim, desse jeito. Como que o partido vai se colocar em relação a isso? Eu tenho certeza que será assim. Quais foram, na sua opinião, os principais erros do governo Dilma Rousseff? Assim, o principal problema do governo Dilma é a questão política mesmo. Eu acho que ela tem uma incapacidade de ouvir, né, e ela tem um discurso absolutamente racional de uma gerente gestora, mas que é bom ser gestora, não é ruim, mas a gestora tem que ter uma liderança. E eu acho que ela não tem essa capacidade política. Eu não tenho essa capacidade política, não ter uma capacidade de ouvir e de agregar as pessoas, ela desagrega. E ela não tem... Outra, essa centralização e falta de uma visão política, no meu entendimento, faz com que ela queira estar em todos os ministérios. E ela, impossível, ela conseguir gerir todos os ministérios e fica fazendo coisas erráticas e sem planejamento, enfim. Então, aí eu acho que são essas as principais dificuldades. A incapacidade política não consegue... Uma incapacidade de ouvir... E de liderar, você disse isso. E de liderar, exatamente. Eu li uma declaração sua dizendo que Dilma tem um perfil com características masculinas, uma frase sua, e que Dilma não traz uma síntese do feminino com o masculino. E, basicamente, que Dilma reproduz um modelo masculino dentro do governo. O que você quis dizer com essas observações? Eu acho que o século XXI é o século do novo. É um século que está nos colocando o desafio de construir uma nova sociedade. E eu acho que a construção de uma nova sociedade é um olhar muito mais feminino. A mulher é que dá a luz aos novos. E esse olhar feminino, ele tem que ser diferente. Ele não é o mesmo olhar do masculino. Ele tem que saber equilibrar o masculino e o feminino. Todos nós temos o masculino e o feminino. Então, é um olhar... É uma visão e uma ação e uma atuação. Não é só o olhar, mas é uma atuação onde você tem que saber ouvir, você tem que saber acolher. Você tem que saber ser criativo, saber lidar com os diferentes e com o inusitado. E saber acompanhar e saber cuidar disso. Ao mesmo tempo que tem que ter muita firmeza, não é uma coisa mole, chorosa, não. Muita firmeza, muita determinação. Enfim, você tem que ter esses equilíbrios. Eu acho que a Dilma reproduz uma liderança masculina. Uma liderança... Claro que tudo isso é radical, óbvio. Eu acho que um bom líder tem que ter sempre esses dois mecanismos. Então, é um pouco nessa direção. A Dilma é aquela pessoa dura, que bate na mesa, que briga, que fala, que eu vou fazer, vou acontecer, eu sei. Isso é um... No estereótipo, é uma liderança muito mais patriarcal, do masculino, do coronelismo brasileiro, do político tradicional, que resolvia tudo sozinho.